Noca Não se aguentar batendo seu pandeiro Vejam só que pigo Esta mulata Tem mais do que ninguém no mundo Um sorriso desgraçado Tem um sabor gostoso do pecado Que é veneno de matar Já de manhã o sol Espantado pode ver Entrando na fresta do barraco Duro no chão Como um boneco O corpo inanimado Do Bebeco Vejam só que perigo Esta mulata Deu de lambuja Outro bamba Deu sorriso enfeitiçado Bebeco entrou Legal, mas no final Foi tiro pra lá, pra cá, pra lá Foi polícia pra lá, pra cá, pra lá E Bebeco Se acabou Que tá bom, tá? Não pode parar, tá? Seu santo baixou Ai, vou me acabar É pra já Oi, xa Que tá bom, tá? Não pode parar, tá? Meu samba perdeu Vamos samba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh